Alô, criançada! Para a alegria de todos vocês, temos a honra de apresentar o palhaço mais querido pelas crianças de todo o Brasil. Com vocês, o Palhaço Fraguinha! Vem, vem cá! Vem, vem, vem! O palhaço que está brincando com você! Vem, vem cá! Vem, ô coleguinha! Este é o famoso Palhaço Fraguinha! Cabelo esticado e calça amarelinha, abelido dele e parece batestinha! Rata Braguilândia trazendo a alegria! Ele é um palhaço, seu nome é Braguinha! Siga sempre sorrindo, viva sempre rindo! Essa é a mensagem do Palhaço Fraguinha! Marinhos de morango, que cara doidinha! Este é o nosso famoso Braguinha! Com Braguinha, vamos, vamos, sorrir e cantar! É com essa alegria, é com essa animação, que está começando mais um programa do Braguinha na sua televisão! Aê! Oi, Carlito, Pirulito, tudo bom com você? Oi, Braguinha! Tudo, e você? Tá tudo Tereu Teutel com você? Hein? Tá tudo Tereu Teutel com você? Peraí, eu não tô entendendo, Tereu Teutel, o que é isso? Você não sabe o que é Tereu Teutel? Você sabe o que é Tereu Teutel? Não! Eu? Tereu Teutel, você sabe o que é Tereu Teutel? Não! O que que é? Tereu Teutel é o jeito do Braguinha falar, oi, como vai você? Ah, pá! Então, tá tudo Tereu Teutel com você? Tá! Tá! Tá tudo Tereu Teutel com você? Tá! Tá tudo Tereu Teutel com você? Quem gosta de piadinha? Êêêê! O Braguinha vai contar uma piadinha muito legalzinha! Eba! Vamos lá! Ô, Carlito Pirulito! Eu? Você sabe por que o louco dorme com o relógio embaixo do travesseiro? Não, não sei! Pra acordar em cima da hora! Ah! 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 E Studio Ito! Você sabe por que? O que o Batman mais gosta na internet? Não sei, por que? Ah! 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 Vamos lá, agora nós vamos ouvir a historinha da Branca de Neve. Branca de Neve, era uma vez uma linda princesa, chamada Branca de Neve. Seus cabelos eram negros e a sua pele era branca como a neve. A pele da Branca de Neve era uma pele branquinha, que nem achou, bonitinha. Que nem a minha, né? A madrasta da Branca de Neve era muito vaidosa e orgulhosa. Que feio, né, Carlito Pirulito? É, muito feio. Tá certo ou não tá? Não. É muito feio ser vaidoso e orgulhoso, que o papai do céu não gosta. Não aceitava a ideia de alguém ser mais bela do que ela. Por isso, sempre consultava seu espelho mágico. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Nossa. Perguntou a rainha. O espelho respondia? Respondeu o espelho. Não, minha rainha, não existe ninguém com tamanha beleza. Um dia, porém, a rainha surpreendeu. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Sabe que o espelho respondeu? Sabe, sabe. O quê? O espelho respondeu. Sim, minha rainha. Linda como a flor, a pele branca como a neve, é ela, a Branca de Neve. Oh. Então, até então, a rainha já não era mais a mulher bonita. Tinha surgido a Branca de Neve. A madrasta se encheu de fúria. Não suportando a beleza de Branca de Neve, a malvada ordenou a um caçador. Leve esta indesejada menina à floresta e a mate. Oh. Nossa. E o caçador matou ela? Que sustou. O que o caçador fez? O quê? Olha só. O quê? Olha só. Olha só. Assim fez o caçador. Mas a menina lhe implorou que a deixasse viver. Como era encantadora, o caçador decidiu. Fuja. Fuja. Corra para dentro da floresta. Branca de Neve corria assustada pela floresta, sem saber ao certo que rumo tomar. Ao entardecer, avistou uma pequena casa onde parou para descansar. Oh. Nossa. Ela estranhou, pois tudo na casa era muito pequeno. Como estava com muita fome e sede, Branca de Neve aproveitou para comer e beber um pouco. Depois de organizar a casa, resolveu descansar. Branca de Neve deitou-se numa cama menor do que ela. É, meu amiguinho. Nossa. Ela conseguiu deitar numa cama menor que ela. Olha a cabeça das crianças ali. Que engraçado. As meninas saurinhas, que legal. Depois de organizar a casa, resolveu descansar. Ela deitou na cama. Mas de tão cansada, logo adormeceu. Quem gosta de dormir aqui? Quem gosta de dormir aqui? Eu, eu, eu. Branca de Neve dormiu. Um pouco. Ai, ai, ai. É, um pouco mais tarde, os donos da casa voltaram. Eram sete os anões. Quando entraram... É, o dono da casa era os sete anões. Que legal. Sete! Perceberam que alguém havia estado por lá, pois não havia deixado tudo em ordem. Ao entrarem no quarto, espantaram-se ao ver que uma linda moça lá dormia. Ficaram maravilhados e deixaram-na dormir. E, ó, os sete anões, que eram pequenininhos assim, que nem vocês, viram a Branca de Neve e ficaram, ó, deixaram-na dormir. Como é que é? Como é que é? Peraí, peraí. O que que os sete anões falaram? Que moça linda. Isso mesmo, meu amiguinho. Que legal. Ela... Olha só, Carlito Pirulito. Os anões acharam-na muito linda. Puxa. E o que que eles fizeram? O quê? O quê? Conta. Quando acordou, Branca de Neve contou sua triste história. Oh. É. E o que eles... Os sete anões ofereceram um abrigo pra ela. Branca de Neve passou a cuidar das coisas de casa. Enquanto isso, a madrasta malvada... Ah. Consultando o espelho, descobriu que a Branca de Neve continuava viva. E o que que a madrasta malvada fez? O quê? Estava morando com os sete anões. É. A madrasta era uma bruxa e se transformou em uma velha camponesa. Foi até a casa dos sete anões e ofereceu a menina uma maçã envenenada. Ai, credo. Essa madrasta tá precisando se converter, não tá? Ela é muito malvada. Ela tá muito malvada. É. Tá? Foi até a casa dos sete anões e ofereceu uma maçã envenenada, Branca de Neve. E Branca de Neve comeu e caiu. Ai, 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 ai. Ela morreu. T captura no chão. Quando os sete anões voltaram ao trabalho, estão tristes ao verem morta Branca de Neve. Colocaram-a num caixão de vidro e a levaram ao topo de uma colina. Alguns dias depois, passou por lá um príncipe. Ao vê-la, se apaixonou loucamente. Gente, olha só! A miséla é muito linda! Ai, 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 ai! Com um beijo, Branca de Neve reviveu! Nossa! Vocês querem saber do final? Quer saber? O príncipe levou a Branca de Neve para o castelo, onde se casaram e viveram felizes para sempre! Aê! Que legal! Que legal! Eu sou a Luísa Eu aqui sou o Noguí Vem aí, outros amigos Meus amigos do Coréu E eu sou o Noguí Eu sou o Noguí E eu sou o Noguí Vem! Vem para nossa turma, vem curtir a natureza, explorar florestas lindas, ver os bichos de beleza e apresentar a terra com respeito e carinho. Vem para nossa turma, turma do nosso amigo. Eu sou uma amiga, eu aqui sou um Noguinho, vem aí outros amigos, meus amigos um Noguinho. E eu sou uma artista, o meu nome é Samuinho, deixa um Noguinho, eu aqui sou Noguinho. Vem para nossa turma, vem curtir a natureza, explorar florestas lindas, ver os bichos de beleza e apresentar a terra com respeito e carinho. Vem para nossa turma, turma do nosso amigo. 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 Festa e alegria com Palhaço Braguinha. Com Palhaço Braguinha. E muita diversão. E muita diversão. Vem cá, vem, vem, vem. Palhaço que está brincando com você. Vem, vem cá, meu coleguinha. Este é o famoso Palhaço Braguinha. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Tudo mundo ganha Não é, braguininha? E agora, nesse clima de alegria Nesse clima de descontração Vamos dar tchau ali para o tio Amaral Porque está acabando o program Que peninha! Ah, como é que é, braguininha? Oh, que peninha! Olha só, está acabando o programa E você que quer levar o braguininha na sua casa Para fazer essa festa aqui Com muita alegria e diversão Liga no telefone 4031-6187 Um beijo e um abraço para as crianças do Kadosh Um abração para o meu amigo Pastor Itamar A sua esposa e família, todo mundo E se você quiser levar o Braguinha para fazer essa festa Essa alegria na sua casa, liga no 4031-6187 E não esqueça, eu sou o Braguinha O seu coleguinha Tchau, criançada Siga sempre sorrindo De amor, deu um sorriso Só sorriso aberto Sorriso certo, cheio De amor, deu um sorriso Só sorriso aberto Sorriso certo, cheio De amor, deu um sorriso Só sorriso aberto Sorriso certo, cheio De amor, quem tem Se escota de cantar Vive sempre sorrindo Mesmo quando não dá Propeça de bailar e acolá Mas te pressa, levanta E começa a cantar De um sorriso Só sorriso aberto Sorriso certo, cheio De amor, quem tem Se escota de cantar Vive sempre sorrindo Mesmo quando não dá Propeça de bailar e acolá Mas te pressa, levanta E começa a cantar Mas te pressa, levanta E começa a cantar Que legal!